Eu amo você Joga a mão em cima aí, caralho Você tem gastamento nesse meu coração Estou de confiar, me pegue em tuas mãos Que ninguém do mundo vai se amar assim É tanto amor que esqueça até de mim Você tem gastamento nesse meu coração Eu amo você Estou de confiar, me pegue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém do mundo vai se amar assim É tanto amor que esqueça até de mim Bota a mão no fogo por essa paixão Deixa que você me tenha uma noção Mesmo em teus olhos, a tocar meu corpo Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo você